Os casos de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte reduziram 11,7% em fevereiro, 16 casos a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. A área de segurança do Bonfim apresentou o melhor resultado, com redução de 64%. No acumulado de janeiro e fevereiro, os crimes violentos na capital caíram de 282 em 2013 para 237 ocorrências em 2014. Os dados foram apresentados na reunião periódica do Comitê Executivo do Pacto pela Vida, que desta vez foi realizada no Tribunal de Justiça da Bahia. Esse é o fruto de um planejamento na área de segurança com o Pacto pela Vida que tem demonstrado resultados positivos a partir de 2013 e os primeiros números dos meses de 2014 apontam na mesma direção que é também o batimento da meta com a redução de 6% neste ano. Obrigado. Obrigado.